Raul, boa noite. Fala a sua visão de Camil, obrigado. Não tem interesse no momento, ela tende a ter uma participação ali em produtos um pouco mais caros, que são justamente as primeiras coisas que começam a trocar, certo? Quando eu começo a ter um inflacionamento mais alto, eu começo a ter justamente a redução no meu padrão de consumo. Então, atum coqueiro, açúcar união, que não são as marcas mais baratas, certo? Atum coqueiro, açúcar união, arroz Camil, feijão Camil, não acho que é a mais interessante. Gostaria de fazer a análise um pouco mais a fundo para entender como é que está andando a compra das novas operações, aquela entrada deles no mercado de café, que diga, as passagens foram prometidas no IPO e nunca aconteceu enquanto estava comprado naquele ativo. E acho que o preço, assim, eu começo, começaria a olhar para aquilo ali, deixa eu até ver quanto é que está o preço aqui, mas eu começaria a olhar para aquilo ali na faixa dos R$6,00, R$7,00, que daí, de fato, é estupidamente barato a ponto de, mesmo com essa troca, substituição e tal, não é problemático para mim. Mas estamos no 9,12. No 9,12 eu não tenho propriamente um grande interesse. Nesse momento eu ia cair mais uns R$2,00, R$3,00 para eu começar a olhar pura e simplesmente pela agressividade da queda no preço, muito menos pela questão da operação. A operação é amarrada, a operação é boa. Eu só não vejo eles conseguindo repassar o preço, o custo da matéria-prima para o preço final, sem perder volume. E isso daí não é incômodo nos R$6,00, R$7,00, é incômodo nos R$9,12,00, eu já não consigo engolir esse tipo de coisa na boa. Então, basicamente é isso, mas tem análise no canal, faz tempo que eu não olho, então não tem como comentar a situação atual, mas tem como ver estruturalmente a operação lá. é isso aí.